Foi você mesma que quis assim, quando me ligou e me dispensou por telefone Nem pra mim sequer olhou, você não sabe o quanto que eu sofri, lutando pra tentar te esquecer As noites foram longas e tão frias, sentia tanta falta de você Agora você liga novamente, dizendo que de tudo se arrependeu Hoje é o dia da vingança, agora quem não quer sou eu Pode ligar quando quiser, só que eu não vou te atender O telefone toca, o telefone chora, mas eu não quero nem saber Só que eu não vou te atender O telefone toca, o telefone chora, mas eu não quero nem saber Sou eu, sou eu, agora quem não quer sou eu Sou eu, sou eu, agora quem não quer sou eu Agora você liga novamente, dizendo que de tudo se arrependeu Hoje é o dia da vingança, hoje é o dia da vingança Agora quem não quer sou eu, pode ligar quando quiser Só que eu não vou te atender O telefone toca, o telefone chora, mas eu não quero nem saber Pode ligar quando quiser, só que eu não vou te atender O telefone toca, o telefone chora, mas eu não quero nem saber Sou eu, sou eu, agora quem não quer sou eu Sou eu, sou eu, sou eu, agora quem não quer sou eu Agora você liga novamente, dizendo que de tudo se arrependeu Hoje é o dia da vingança Agora quem não quer sou eu, pode ligar quando quiser Só que eu não quero nem saber, só que eu não vou te atender O telefone toca, o telefone chora, mas eu não quero nem saber Sou eu, sou eu, sou eu, agora quem não quer sou eu Sou eu, sou eu, sou eu, agora quem não quer sou eu Fico na espera Pra ver se você vem A noite é muito longa, mas tá tudo bem Só falta você O tempo é inimigo e corre devagar Uma vontade louca de te encontrar De te matar de prazer E eu fico sozinho, por isso reclamo Só quero te dizer que é você que eu amo Não existe outra mulher pra mim Onze e meia Onze e meia, eu tô na espera Meia noite, isso já era Um ar da manhã Você me apareceu Um e meia, que felicidade Tu mais soz Mata a saudade, são três da manhã Hoje eu vou te amar Pra valer Tem pé inimigo e corre devagar Com a vontade louca, com a vontade louca de te encontrar De te matar de prazer E eu fico sozinho, por isso reclamo Só quero te dizer que é você que eu amo Não existe outra mulher Não existe outra mulher pra mim Onze e meia, eu tô na espera Meia noite, isso já era Um ar da manhã Você me apareceu Um e meia, que felicidade Duas horas Mata a saudade, são três da manhã Hoje eu vou te amar Pra valer Onze e meia, eu tô na espera Meia noite, isso já era Um ar da manhã Você me apareceu Um e meia, que felicidade Duas horas Mata a saudade, são três da manhã Hoje eu vou te amar Pra valer Yeah Eu quero aproveitar e mandar um forte abraço a toda a galera linda de Belém do Pará Maranhão Maranhão Macapá Recife e Fortaleza São Paulo Minas Gerais Beijo especial de massa, José Boa! Boa! Você diz que eu sou bobo Não consegue entender Que no fundo eu sou um bobo Muito louco por você Um bobo Eu solto os teus cabelos e tiro a roupa Mergulho outra vez em sua boca Pra te fazer sentir o meu prazer Louco Louco Assim é que eu fico a seu lado Maluco, eterno apaixonado Sou bobo, mas sei como te prender Bobeira de amor Bobeira de amor é uma chama Que entra pelos coros de quem ama Depois dos olhos vai parar no coração Bobeira de amor é o sentimento Que faz a gente delirar por dentro Quem é que nunca foi um bobo de paixão? Eu quero aproveitar e mandar um forte abraço A meu grande amigo, Max de Itabuna Obrigado meu filho pelo apoio Meu grande patrocinador desse novo sucesso de Márcio José Volume 15 e Samu Bike Muito obrigado pelo apoio Valeu! Bobo Você diz que eu sou bobo Não consegue entender Que no fundo eu sou um louco Muito louco Muito louco por você Bobo Eu solto os teus cabelos e tiro a roupa Mergulho outra vez em sua boca Pra te fazer sentir o meu prazer Bobo Assim é que eu fico a seu lado Maluco Maluco eterno apaixonado Sou bobo mas sei como te prender Bobeira de amor é uma chama Que entra pelos coros de quem ama Depois dos olhos vai parar no coração Bobeira de amor Bobeira de amor é um sentimento Que faz a gente delirar por dentro Quem é que nunca foi um povo de paixão Bobeira de amor é uma chama Que entra pelos coros de quem ama Depois dos olhos vai parar no coração Bobeira de amor é um sentimento Que faz a gente delirar por dentro Quem é que nunca foi um povo de paixão Telefone para shows 738156 8701 Ou 9118 6523 É só falar com a minha produção Muito obrigado Beijo especial Dimarcio e José Guarda com carinho o meu telefone Pega meu e-mail já gravei teu nome Te peço não esqueça tudo que vivemos Eu te amo demais Todo aquele amor que eu sonhei pra mim Encontrei você e minha paixão Confesso a nossa história começou assim Você visgando o meu coração Hoje eu não sei te esquecer Cada minuto eu te quero mais Por tudo que me faz viver Nossos caminhos pra reinar em paz Vamos brindar o nosso amor Amor que muito me faz tão feliz A nossa história de amor Amor do jeito que eu sempre quis I love you I love you Amor Cada minuto eu te quero mais I love you Amor Com seu amor eu encontrei a paz I love you Amor Quando eu te vi não deu pra evitar I love you Amor Com seu amor pra sempre vai ficar Hoje eu não sei te esquecer Cada minuto eu te quero mais Cada minuto eu te quero mais Cada minuto eu te quero mais Por tudo que me faz viver Nossos caminhos vai reinar em paz Vamos brindar o nosso amor 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 Com seu amor Quando eu te vi não deu pra evitar I love you Amor Com seu amor pra sempre vai ficar I love you Amor Cada minuto eu te quero mais I love you Amor Com seu amor eu encontrei a paz I love you I love you Amor Amor Com seu amor pra sempre vai ficar I love you Amor Amor Com seu amor pra sempre vai ficar O que dizem que o homem não se desespera Quando encontro o grande amor da sua vida Eu bem queria viver bem ao lado dela E hoje em dia eu não vivo aqui sem ela Será meu Deus que eu mereço esse castigo Ela só quer brigar comigo e sou no perco sem saída Será que eu não fui bastante pra você Eu te fiz muito sofrer o que será da minha vida Eu essa noite vou beber até cair Embriagado hoje eu vou dormir no chão Já sou um amigo por favor não me ignore Estou bebendo pra folgar minha paixão Eu essa noite vou beber até cair Embriagado hoje eu vou dormir no chão Já sou um amigo por favor não me ignore Essa mulher já fez-me rolar pelo chão Eu quero agradecer o apoio de Lene, Egemodas, Lua Nova Embalagem, Pado Cacheiro e Nome Dudaiz Quem foi que disse que o homem não se desespera Quando encontro o grande amor da sua vida Eu bem queria viver bem ao lado dela E hoje em dia eu não vivo aqui sem ela Será que eu não mereço esse castigo Ela só quer viver comigo e sou no perco sem saída Será que eu não fui bastante pra você Eu te fiz muito sofrer o que será da minha vida Eu essa noite vou beber até cair Embriagado hoje eu vou dormir no chão Já sou um amigo por favor não me ignore Estou bebendo pra folgar minha paixão Eu essa noite vou beber até cair Embriagado hoje eu vou dormir no chão Já sou um amigo por favor não me ignore Essa mulher já fez-me rolar pelo chão Eu essa noite vou beber até cair Embriagado hoje eu vou dormir no chão Já sou um amigo por favor não me ignore Estou bebendo pra folgar minha paixão Eu essa noite vou beber até cair Embriagado hoje eu vou dormir no chão Já sou um amigo por favor não me ignore Essa mulher já fez-me rolar pelo chão Essa mulher é demais gente É mulher danada demais Nossa mãe de Deus Não me deixe aqui sozinho não me jogue fora Não me deixe aqui sozinho não me jogue fora E manda embora sabe que eu não vivo longe de você Ligo ao menos pra saber como eu estou passando Quebra esse silêncio não sei até quando Eu vou ficar chorando espera de te ver Para o pouco penso o que aconteceu com a gente Não suporto mais viver em diferente Eu acho que você não quer saber de mim Para o pouco penso e diz o que eu fiz de errado Me sinto cada dia mais apaixonado Eu acho que esse sonho não chegou ao fim Amor escuta o coração te chama dentro do meu peito Não sei porque você não tenta dar um jeito Porque você não faz o que a moção te diz Amor escuta o coração te chama dentro da saudade Não vê que sem você fiquei pela metade E volta de uma vez pra gente ser feliz Amor escuta o coração te chama dentro do meu peito Não sei porque você não tenta dar um jeito Porque você não faz o que a moção te diz Amor escuta o coração te chama dentro da saudade Não vê que sem você fiquei pela metade E volta de uma vez pra gente ser feliz Para o pouco penso o que aconteceu com a gente Não suporto mais viver em diferente Eu acho que você não quer saber de mim Para o pouco penso e diz o que eu fiz de errado Me sinto cada dia mais apaixonado Eu acho que esse sonho não chegou ao fim Amor escuta o coração te chama dentro do meu peito Não sei porque você não tenta dar um jeito Porque você não faz o que a moção te diz Amor escuta o coração te chama dentro da saudade Não vê que sem você fiquei pela metade E volta de uma vez pra gente ser feliz Amor escuta o coração te chama dentro do meu peito Amor escuta o coração te chama dentro do meu peito Não sei porque você não tenta dar um jeito Porque você não faz o que a moção te diz Amor escuta o coração te chama dentro da saudade Não vê que sem você fiquei pela metade E volta de uma vez pra gente ser feliz Telefone para shows 733-69356 Ou celular 911-186523 Se eu pudesse eu parava aquele avião Pra não ver partindo a minha paixão Eu queria tanto me acertar com ela Como é triste ver o amor A gente indo embora Coração reclama e a alma chora O sorriso apaga tudo é solidão Saí perdido, arrasado do aeroporto A minha cabeça sem molhar seu rosto Eu queria tanto Deus estar com ela Se for coisa do destino Ninguém vai mudar Qualquer dia, terça e se ela vai voltar De braços abertos vai me perdoar Eu estarei aqui Eu estarei aqui Eu e meu coração Eu estarei aqui Com a mesma paixão Eu estarei aqui Não canso de esperar Eu estarei aqui Pronto pra te amar Pronto pra te amar Deus está com ela Se for coisa do destino Eu estarei aqui Eu estarei aqui Não canso de esperar Eu estarei aqui Pronto pra te amar Eu estarei aqui Eu e meu coração Eu estarei aqui Com a mesma paixão Eu estarei aqui Eu estarei aqui Não canso de esperar Eu estarei aqui Pronto pra te amar Pronto pra te amar Meu pensamento São flores perfumando o vento até você Meu momento Instante que eu choro por não te ter Me abraçando Beijando meu sorriso E dizendo assim Não sei porque nosso amor começou Só sei que não tem fim Mas alguém Alguém não vai ficar No pensamento vai chegar Inesperadamente Balançando o seu olhar Te deixando por inteiro Apaixonada Esse alguém sou eu Esse alguém sou eu Ai, 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 sou eu Você não vai resistir Não vai entender Esse alguém sou eu Ai, 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 sou eu Tudo que for Nós seramos Pega o céu Pra eu amar Amar você Nossa, amor de Deus Estamos lindos demais, gente Quero agradecer o apoio Do meu grande amigo Duda Da cesta básica Produto de qualidade Obrigado, meu filho Mas alguém 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 não vai ficar No pensamento vai chegar Inesperadamente Balançando o seu olhar Te deixando por inteiro Apaixonada Esse alguém sou eu Ai, 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 sou eu Você não vai resistir Não vai entender Esse alguém sou eu Ai, 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 sou eu Tudo que for Só será Os pés no céu Pra eu amar Amar você Esse alguém sou eu Ai, 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 sou eu Você não vai resistir Não vai entender Esse alguém sou eu Ai, 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 sou eu Tudo que for Só será Os pés no céu Pra eu amar Amar você Música Música Amém Tô mexendo a cara, tô virando a taça A saudade resolveu fazer pirraça Tô bebendo toda pra te esquecer Outra vez eu viro um copo sobre a mesa Misturo minhas lágrimas com uma cerveja Coração embriagado, chora por você Já é madrugada, já passou da hora O dono do bar quer me botar pra fora Vou pedir mais uma que é a saideira Vou pagar a minha conta e voltar pra casa Solidão acesa, queimam feito brasa Não aguento mais essa bebedeira Eu tô enchendo a cara E de bar em bar eu bebo por você Louco de saudade, doido pra te ver Andando pelas suas contos de paixão Eu tô enchendo a cara Sábado e domingo, uma semana inteira Por favor me tire dessa judieira Você se volta logo pro meu coração Já é madrugada, já passou da hora O dono do bar quer me botar pra fora Vou pedir mais uma que é a saideira Vou pagar a minha conta e voltar pra casa Solidão acesa, queimam feito brasa Não aguento mais essa bebedeira Eu tô enchendo a cara E de bar em bar eu bebo por você Porto de saudade, doido pra te ver Andando pelas suas contos de paixão Eu tô enchendo a cara Sábado e domingo, uma semana inteira Por favor me tire dessa judieira Vê se volta logo pro meu coração Eu tô enchendo a cara E de bar em bar eu bebo por você Porto de saudade, doido pra te ver Andando pelas suas contos de paixão Eu tô enchendo a cara Sábado e domingo, uma semana inteira Por favor me tire dessa judieira Vê se volta logo pro meu coração Alô, Gasson Não faça isso comigo, Gasson Você vê demais É muito Já amanheceu O tempo foi pouco pra gente Banhados, molhados, molhados de amor No nosso suor quente Uma noite não deu Pra matar o desejo de nós Nossos beijos sufocam a nossa voz Amantes atentes, a sóis Sei, mas que antes eu vou te amar Quanto mais vou querer te encontrar Repetir tudo que a gente fez Esse amor Nos esperam em qualquer lugar Basta apenas um toque na olhada Pra que tudo aconteça Pra que tudo aconteça outra vez Sei, mas que antes eu vou te amar Muito mais vou querer te encontrar Repetir tudo que a gente fez Esse amor Nos esperam em qualquer lugar Basta apenas um toque na olhada Pra que tudo aconteça outra vez Sei, mas que antes eu vou te amar Muito mais vou querer te encontrar Repetir tudo que a gente fez Esse amor Nos esperam em qualquer lugar Basta apenas um toque na olhada Pra que tudo aconteça outra vez Sei, mas que antes eu vou te amar Muito mais vou querer te encontrar Muito mais vou querer te encontrar Repetir tudo que a gente fez Esse amor Nos esperam em qualquer lugar Basta apenas um toque na olhada Pra que tudo aconteça outra vez Que antes eu vou te amar Que antes eu vou te amar Que antes eu vou te amar Se não fosse por amor Os nossos filhos Você não estaria mais comigo Entre nós já não existe mais amor Na verdade já não somos nem amigos Foi um erro esse nosso casamento Só Deus que te poderia resolver Bom, eu não quero porque penso nas crianças Elas não tiveram culpa de nascer Teremos que morar na mesma casa Dormir em cama separada Até que os nossos filhos cresçam E cada um pode seguir as suas estradas Para que nunca tenham traumas nessa vida E evitar do futuro um grande dor Na frente deles vou chamá-la de querida E você vai me chamar de meu amor Camas separadas Beijos sem calor Camas separadas Fim do nosso amor Camas separadas Beijos sem calor Camas separadas Fim do nosso amor Teremos que morar na mesma casa Dormir em camas separadas Até que os nossos filhos cresçam E cada um pode seguir as suas estradas Para que nunca tenham traumas nessa vida E evitar do futuro um grande dor Na frente deles vou chamá-la de querida E você vai me chamar de meu amor Camas separadas Beijos sem calor Camas separadas Camas separadas, fim do nosso amor Camas separadas, beijos sem calor Camas separadas, fim do nosso amor Camas separadas, beijos sem calor Camas separadas, fim do nosso amor Se você quer levar Márcio José em qualquer canto do Brasil Disque Show 73-3639-3056 ou 8186-9773 É só falar com a minha produção Muito obrigado Quando eu a vi pela primeira vez Logo me apaixonei Qual o seu nome eu lhe perguntei Ela me disse é Laiane E eu que estava bobo, mas bobo fiquei Com o coração de Lacerato Foi a primeira vez que me apaixonei E até hoje não te esqueci Laiane, Laiane Deixou beijar a sua boca Laiane, Laiane O seu sorriso me fez delirar Laiane, Laiane Quero abraçar seu corpo inteiro Laiane, Laiane Bela e morena vem me namorar Quero soltar balões escrito com seu nome Pra todo mundo ver Quero olhar seus olhos Quero olhar seus olhos só pra te dizer Que eu amo você Que eu amo você Laiane, Laiane Deixou beijar a sua boca Laiane, Laiane O seu sorriso me fez delirar Laiane, Laiane Quero abraçar seu corpo inteiro Laiane, Laiane Bela e morena vem me namorar Quero soltar balões escrito com seu nome Pra todo mundo ver Quero olhar seus olhos só pra te dizer Que eu amo você Que eu amo você Que eu amo você Laiane, Laiane Deixou beijar a sua boca Laiane, Laiane O seu sorriso me fez delirar Laiane, Laiane Laiane, Laiane Quero abraçar seu corpo inteiro Quero abraçar seu corpo inteiro Laiane, Laiane Bela e morena vem me namorar Quero abraçar seu corpo inteiro